Muita chuva, tempestades, destruição e caos, desta vez no estado do Maranhão. A chuva não dá trégua para o Nordeste Brasileiro. Depois de toda a destruição causada no sul da Bahia, agora foi a vez do estado do Maranhão sofrer com as fortes chuvas. E nesse vídeo nós vamos analisar tudo o que ocorreu no Maranhão. Eu vou trazer também um panorama das chuvas no Brasil neste início de 2022. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fizemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E antes de começar nossa análise, eu quero te dizer que no comentário fixado aqui embaixo tem alguns links com oportunidades de aprendizagem que vale a pena você conferir. Não deixe de clicar no link aqui embaixo. As últimas chuvas ocorridas na cidade de Mirador, a 485 km de São Luís, deixaram a cidade completamente inundada ontem, terça-feira, dia 4. O rio Itapecuru, que corta o município, transbordou, causando enchentes na localidade e também nos povoados que fazem parte de Mirador. A rua principal do centro comercial da cidade ficou alagada e até o prédio da Câmara Municipal de Mirador não foi poupado pelas fortes chuvas. As salas, plenário e outros departamentos do órgão ficaram debaixo d'água. Segundo os moradores, as chuvas vêm ocorrendo desde o último dia 31 de dezembro de 2021. Muitos moradores e comerciantes tiveram prejuízos e foram obrigados a retirar os seus pertences de última hora para evitar mais perdas. O Corpo de Bombeiros de Balsas enviou uma equipe para a cidade de Mirador para auxiliar as famílias na remoção de seus bens. A prefeitura está montando uma estrutura caso haja necessidade de abrigar famílias que perderam suas casas. Por enquanto, as pessoas que tiveram que sair de casa estão sendo levadas para a casa de parentes. A Secretaria de Saúde está preocupada porque há um risco de um surto de doenças por causa das áreas alagadas do município. Mas não são apenas casas, comércio e até Câmara Municipal de Mirador que vem sendo atingida com o aumento das chuvas nos últimos dias. Uma grande erosão cortou também, parcialmente, a BR-010 no quilômetro 228 na cidade de Governador Edson Lobão, entre os municípios de Porto Franco e Imperatriz na região Tocantina do Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a erosão surgiu durante a manhã dessa segunda-feira, dia 3 por causa das fortes chuvas que atingem a região. Em Imperatriz, a situação segue preocupante por causa da cheia do rio Tocantins. Segundo a Superintendência da Defesa Civil de Imperatriz, até a manhã de ontem foi registrado que 229 famílias estão desabrigadas na cidade. 823 pessoas foram afetadas pelas cheias do rio Tocantins e dos riachos que transbordaram em vários bairros da cidade. Até agora, 229 famílias tiveram que deixar suas casas com mais de 25 famílias que foram alocadas durante a noite dessa segunda-feira, dia 3, para os abrigos improvisados pela Prefeitura. As famílias desabrigadas estão distribuídas em escolas, igrejas e quadras de esporte. A chuva forte que caiu na madrugada dessa terça causou diversos transtornos em Imperatriz e região. Duas árvores caíram na BR-010, próximo à Ribamar Fiquene, obstruindo a via. Uma equipe se deslocou até o local e fez o corte total das árvores, liberando o fluxo. Atenção, o município de Imperatriz segue em alerta vermelho para as chuvas. O nível do rio Tocantins está mais de 9 metros acima do normal. Mesmo com a situação, algumas pessoas ainda insistem e permanecem em suas casas. Então, essa é a situação do Maranhão. E o ano começou com fortes chuvas pelo país. Não é só no Maranhão que as fortes chuvas vêm atingindo o estado. Não é só no Maranhão que as fortes chuvas vêm trazendo destruição e caos. Em outras partes do país, as chuvas também têm deixado várias famílias desalojadas. Ao todo, 26 pessoas morreram em decorrência dos temporais que atingiram toda a Bahia e 715 mil pessoas foram atingidas. O Rio Grande do Norte voltou a registrar chuvas em várias partes do estado entre as 7 horas de segunda-feira, dia 3, e 7 horas de terça-feira, dia 4. Pelo menos, 67 municípios nas regiões Agreste, Central, Leste e Oeste tiveram precipitações. Em Encanto, uma pequena barragem sangrou graças ao bom volume de chuvas. O maior volume registrado foi no município de Senador Eloy de Souza, no Agreste, onde o pluviômetro marcou 119 milímetros ao longo de 24 horas. Na mesma região, tiveram destaque também as chuvas nos municípios de Riachuelo, 92 milímetros, e Lagoa Danta, 75 milímetros. Em Minas Gerais, várias cidades também sofrem com as fortes chuvas dos últimos dias. Salinas foi atingida por uma chuva forte e constante na noite do dia 27 e madrugada do dia 28 de dezembro. O rio, que tem o mesmo nome da cidade, transbordou e a água invadiu casas e comércios. Atenção, mais chuva vem aí. Entre quinta, dia 6, e a sexta-feira, dia 7, uma nova zona de convergência do Atlântico Sul se forma e reforça as instabilidades sobre o estado de São Paulo. O céu fica cheio de nuvens e chove em vários momentos, com alto risco para temporais em todas as regiões paulistas. Vale lembrar que a zona de convergência do Atlântico Sul é definida como sendo uma faixa de nebulosidade persistente, que se estende do Atlântico Sul Central ao sul da Amazônia. Está associada à Amazônia de convergência na baixa troposfera e é orientada no sentido noroeste-sudeste, ficando bem caracterizada no verão. É a responsável por períodos de enchentes na região sudeste e verani com os períodos de estiagem acompanhada por calor intenso em plena estação fria com duração de mais de quatro dias, baixa umidade relativa e forte insolação na região sul do Brasil. E agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Como está o tempo aí na sua cidade agora? Está chovendo? Está fazendo frio? Ou está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. Lembre-se, a sua opinião é sempre muito importante. E eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo alguns links com algumas oportunidades para você. Isso mesmo, vale a pena conferir. Ficou curioso, não é mesmo? Então confere clicando em um dos links no comentário fixado e não perca essa oportunidade única. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, nos grupos de WhatsApp que você participa, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo educativo Conto Com Você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!